Uma proposta de emenda à Constituição apresentada no Senado quer garantir que os livros fiquem isentos de impostos. Um projeto enviado pelo governo para compor o pacote da reforma tributária pode levar a alíquota de impostos para essa área a até 12%. Hoje o setor é isento. Para o senador Randolfe Rodrigues, da rede Sustentabilidade do Amapá, que apresentou a PEC, existem outros produtos que podem ser taxados no lugar dos livros. Em um país que não tributa grandes fortunas, que não tributa iates, que não tributa jatinhos, o caminho mais adequado não pode ser a tributação dos livros. Pois bem, é isso que o governo quer quando encaminhou sua proposta de reforma tributária ao Congresso Nacional. Foi por isso que apresentamos a proposta de emenda constitucional nº 31, que amplia a imunidade tributária também para os livros em nosso país. Em reunião da comissão do Congresso que trata da reforma tributária, o ministro da Economia, Paulo Guedes, ao responder ao deputado Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro, defendeu o imposto. E quanto aos livros, o deputado seguramente não quer ser isentado quando compra um livro. Ele tem salário suficientemente alto para comprar e pagar imposto, como todo mundo. Ele está preocupado naturalmente com as classes mais baixas. Agora, eu acredito que eles, num primeiro momento, como fizeram com o auxílio emergencial, estavam mais preocupados em sobreviver do que em frequentar as livrarias que nós frequentamos. Para uma PEC ser transformada em lei, ela precisa passar por duas votações no Senado e duas na Câmara, e ter, no mínimo, o voto favorável de 49 senadores e 308 deputados. Da Rádio Senado, Rodrigo Rezende.